ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. No Tarumã, onda de violência deixa comerciantes assustados e para reduzir a criminalidade, Secretaria de Segurança vai instalar câmeras. Na cadeia, assaltantes que levaram mais de 400 mil reais de casa de câmbio são presos. No Rio Solimões, Polícia Federal apreende cerca de 270 quilos de droga. E na capital, quatro pessoas, entre elas uma estudante de odontologia, são presas com 11 quilos de skank. Mudança polêmica, comerciantes são contra novo horário no centro de Manaus. As lojas iriam abrir às 9 da manhã. E ainda, a princesa deixa a vitória escapar contra a Iranduba e cai para a terceira colocação no Amazonense. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Moradores do Tarumã, na Zona Oeste, reclamam dos casos de violência na área, os constantes assaltos e mortes. Sete só na semana passada. Eles têm deixado as pessoas assustadas. Para reforçar a segurança, câmeras vão ser instaladas no bairro. Isaías é dono desta drogaria no bairro há oito anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Há anos, na verdade, a gente já perdeu uma conta. Agora, o que acontece é a falta de segurança mesmo no nosso bairro, né? Que deixa a desejar muito. Para evitar mais assaltos, ele mandou instalar um portão de ferro. Por isso, o local passa a maior parte do expediente trancado. Ter um portão destes nos comércios é quase uma regra por aqui. Neste mercadinho, foram quatro roubos desde o início do ano. Chegam pedindo dinheiro já, para ninguém se mexer, senão eles vão fazer besteira e tal. Mas sempre é bem rápido, eles não demoram, não costumam demorar, é rápido a ação deles. Eles levam tudo, saem de carro, de moto. A última vez foi a pé que eles saíram. E a onda de crimes deixa os moradores preocupados. A filha desta senhora foi vítima na porta da escola. Botaram foi arma na minha filha e sem nenhum policiamento. E a gente com vigésimo bem aqui, ó. Os ônibus também são alvos constantes dos bandidos. Eles chegam aí, chegam por trás de mim, fazem um assalto e mandam ver. Como é que o senhor trabalha, sabendo que vivem nessa situação? É com medo, né? A qualquer momento pode acontecer um assalto aqui de novo. Além dos roubos e furtos cometidos nesta área da cidade, vários homicídios também são registrados por aqui. Só nos últimos dias, sete pessoas foram assassinadas aqui no Tarumã. O bairro ainda está em crescimento, com invasões e ramais. E esses são os locais propícios para os assassinos. Na última sexta-feira, três pessoas foram assassinadas na Comunidade das Luzes. Um dia depois, na sexta, mais três homens foram mortos no ramal da Azel. Além deles, um sargento também foi vítima de criminosos durante uma tentativa de assalto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado reconhece o problema. Por isso, algumas medidas serão tomadas. De concreto, o que nós estamos fazendo? Aumentando a mobilidade de policiais na rua, para que essas pessoas que andam armadas para cometer crime tenham a possibilidade de serem pegas em barreiras policiais. E vamos levar muito em breve as câmeras de monitoramento para aquela região. E enquanto as coisas não melhoram, quem mora por aqui convive diariamente com o medo. Teme muito pela nossa vida, né? Que a gente está trabalhando aqui numa boa e de repente acontecem essas coisas, né? A gente não sabe nem como reagir na hora. E os assaltantes que levaram mais de 400 mil reais de uma casa de câmbio no início deste mês foram presos na capital. A Polícia Civil apresentou hoje Antônio Marlon Silva, Alan de Souza e o taxista Erivelton Mendes. Eles são suspeitos de participar de um assalto a uma casa de câmbio na zona centro-sul de Manaus. Uma adolescente de 16 anos também foi apreendida. A menor foi a primeira que entrou na casa de câmbio, né? Ela estava com o cabelo louro e logo que chegamos até ela, ela já havia pintado o cabelo. Então ela participou do crime de roubo nitidamente, claramente, como podemos observar na filmagem que será repassada para a imprensa. Enquanto os outros três armados renderam um vigilante que estava fora e as outras duas funcionárias que estavam trabalhando no momento na casa de câmbio. Durante a ação, a polícia prendeu Cássio de Oliveira com dois quilos de cocaína e Adriana de Castro, que estava com pouco mais de 50 mil reais do dinheiro levado da casa de câmbio. Esse roubo ficou claro que o tráfico de droga está por trás dessas ações que estão ocorrendo. Então tem gente dentro do presídio organizando esses roubos que estão acontecendo na cidade de Manaus. A polícia também prendeu os assaltantes Janderson Carneiro e Emerson Braga da Silva, membros do grupo. O táxi usado no assalto também foi apreendido. O grupo vai responder pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Na manhã de hoje, o prefeito de Manaus fez a primeira reunião com os novos secretários depois da reforma administrativa. A reforma administrativa reduziu o número de secretarias para diminuir gastos públicos. De 36, agora são apenas 20. Mas com as mudanças, algumas ficaram sobrecarregadas. Por isso, agora uma pasta vai auxiliar outra. É o caso da secretaria extraordinária que vai ajudar a pasta municipal de finanças. Ele trabalhará com uma secretária e dois ou três assessores. Não mais que isso. Então eu diria que nós temos, a rigor, 19 estruturas que têm mais peso, assim, de carga de custeio. E a dele eu espero uma produtividade brutal, até porque trabalhando em cima de um tema que ele conhece muito bem e com uma estrutura muito enxuta, que vai lhe dar muita agilidade. Na reunião, foram apresentados os problemas de cada secretaria. O titular da saúde falou sobre os recursos do SUS que estão atrasados. Vai ser verificado se isso acontece em outras capitais. As reuniões vão ser realizadas uma vez por semana para acompanhar os problemas e os resultados das secretarias. Depois do intervalo, quatro pessoas, entre elas uma estudante de odontologia, são presas com skank. E ainda comerciantes são contra a mudança de horário no comércio do centro de Manaus. A gente volta já!